Olá, tudo bom? Aqui é o LeoWG e vamos dar continuidade à nossa série. E aqui a gente vai continuar a fazer a configuração do nosso tema. Então, na última aula a gente trabalhou a questão dos presentes e mudamos algumas configurações. Então, a gente tem aqui na parte de configuration, essa parte aqui a gente não vai mexer em nada. Isso aqui é a parte que o componente usa nessas informações para estar fazendo com que o tema funcione da melhor forma possível lá dentro do CMS, em conjunto com o componente. Então, são alguns parâmetros de pasta de classe. Então, a gente vai deixar essa parte aqui desta forma. Aí a gente tem aqui a parte de fontes. Você pode muito bem atribuir a fonte que você quiser dentro do seu tema, de uma forma que o usuário vai poder escolher qual fonte que ele quer utilizar na hora que ele estiver fazendo a configuração do seu tema. A gente tem duas formas de colocar fontes em um tema que a gente tem sim. Aqui eu vou mostrar somente uma forma, que é justamente a forma que a gente usa quando a gente está criando um tema praticamente do zero. E tem a outra forma que você usa no seu tema, de forma que você vai colocar ele em override. Para você entender melhor como é isso, eu vou deixar aqui um link aqui no cantinho do vídeo, nas informações, um link sobre um vídeo que eu falo aqui no canal, uma dica do Gateway 5 que eu falo aqui no canal, justamente sobre como você colocar fonte no seu Gateway 5, no seu tema do Gateway 5. Lá você vai entender perfeitamente como é que seriam essas duas formas. Aqui eu vou falar só dessa primeira forma, que é a forma que a gente utiliza quando a gente está criando um tema. Beleza. Então, antes de informar essas fontes que a gente vai utilizar aqui, que seriam as duas fontes que eu disponibilizei lá no segundo vídeo, do layout, as fontes que foram utilizadas para desenvolver o layout, então a gente vai utilizar elas aqui. Antes de a gente colocar essas informações dela, a gente vai transformar essas fontes em, converter na verdade, essas fontes em um formato para web. E onde a gente vai fazer isso? A gente vai usar um site que chama Font Squirrel. E a gente, entrando nesse site, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, ele tem um link aqui chamado Generator. A gente vai usar esse link para fazer a conversão das nossas fontes. Então, as fontes você já tem disponível, você pode estar usando esse site, e vir aqui em Upload Fontes. A gente vai procurar onde está a nossa fonte. Material Fontes. Então, a gente tem duas fontes, a Oswald e a FonU Text. Então, a gente vai estar enviando. Então, a FonU Text, a gente vai trabalhar com o tipo Itálico e Regular. E a Oswald, a gente vai trabalhar com o Bold, o Light e o Regular. São essas três. Bold, Light e Regular. Então, primeiro eu vou converter a FonU Text. Upload feito. Vou marcar essa opção e vou dar um Download Kit. Ok. Vou salvar lá dentro do meu projeto. Aqui, TPLG5 Web Agens. E vou vir aqui e ir na pastinha Fontes. Então, na pasta Raiz do meu template, existe uma pasta chamada Fontes. É onde eu vou colocar essas fontes. Tá? Então, eu vou salvar aqui. Mostrando a pasta. Extrair. Beleza. Aí, ele me traz uma porrada de arquivo. Alguns arquivos eu posso deletar. Por exemplo, eu vou deletar aqui. Esse arquivo zip. Vou deletar esse arquivo stylesheet CSS, que não tem necessidade. Esse aqui. Esse e esse. Então, eu deixo somente as fontes do tipo WOFF. Ok? Esses outros eu posso deletar. Aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai criar uma pasta. Para a nossa fonte regular. Para as duas extensões, né? O WOFF e o WOFF2. E uma pasta para a nossa fonte em itálico. Isso para a gente manter o padrão que vem no GanttOS 5. Para cada fonte que vem, para cada tipo de fonte, ele tem uma pasta diferente. Então, eu vou fazer isso aqui. Então, está aqui as nossas duas pastinhas. Os nossos dois arquivos. Certo. Essa pasta não precisa. Eu vou fazer agora a mesma coisa para a fonte Oswald. Aí, eu vou dar uma paradinha no vídeo. Vou fazer o mesmo procedimento para adiantar. Ok? Tá. Então, as três pastinhas para os três tipos de fontes. Sempre que você for colocar uma fonte nova, então você siga esse padrão de nomenclatura, né? Sempre o nome, o nome da pasta, o nome da fonte, o underline, o tipo. E dentro você coloca os arquivos convertidos para a web. Certo. Agora a gente vai voltar lá no projeto e vamos setar essas fontes, né? O caminho dessas fontes. Então, primeiro a gente tem que colocar o nome da fonte que vai ser adicionada, né? No caso aqui, a gente tem o fonte e o de text. Vou copiar aqui. E aqui eu vou definir os tipos das minhas fontes. Tem essa nomenclatura, essa questão da padronização de números, né? Para os estilos, né? Que ela está lá na documentação do Gantt. Então, você pode seguir essa documentação, né? Vou até puxar aqui, ó. A gente vê que está lá em tutoriais, adicionando e usando fontes, né? Então, por aqui você consegue ver como é que faz esse procedimento, né? E como é que você consegue, como é que você pode estar conferindo como é que é a padronização dessa nomenclatura, tá? Então, o 400, ele é para fonte regular. Então, a gente tem aqui no fonte... A nossa fonte... No fonte... No fonte, no fonte text, a gente tem um regular inuitado. Então, a gente vai usar o regular 400. Vou colocar aqui fonte text. A gente vai vir aqui, colocar 400. E vamos... Deixa eu copiar aqui para facilitar. Então, guia.itm na pastinha fontes e vou pegar aqui o nome do arquivo e o nome do arquivo. Eu só preciso colocar um, somente o nome, não preciso colocar os dois, ele vai reconhecer os dois e eu tenho também um itálico, então um 400 itálico, deixa eu conferir na documentação se é isso mesmo, é isso mesmo, 400 itálico, ok? Ok, dois pontos, faço o mesmo procedimento. Fonte text itálico. Itálico. Ok, mesma coisa eu vou fazer agora com o Oswald. Ok, já fiz aqui do Oswald, que é uma fonte regular, uma light, a light eu vi na documentação e pela documentação ela é o 300, então eu coloquei aqui 300 e temos aqui o bold que é o 700. Certo, então feito isso aqui, quando você instalar o tema, onde que essas fontes vão aparecer para o usuário escolher? Aqui no tema instalado, do hidrogênio instalado, na parte de estilos, você vai perceber que tem alguns campos que pedem fonte, por exemplo, o bold font e o reading font, que é as fontes do site em geral e dos títulos. E quando você pedir para colocar uma nova fonte, ela vai aparecer nessa parte aqui, local fontes, certo? Todas as fontes que você colocar aqui nessa parte do tema, do arquivo tema.amu, ela vai aparecer para o usuário aqui, então ele vai poder escolher qual fonte que ele quer para o corpo do site ou para o título. Beleza, para não ficar muito extenso a aula, eu vou deixar o restante das configurações do arquivo tema.amu para o próximo vídeo. Então, um grande abraço e até lá!